Big Poder, faz um favorzinho, solta o pontinho Que eu tô embrasado e vai comer só o dueli Mas amigo, por favor, que eu não sei dançar Abre a rodinha que nós vamos duelar Amassa ele menor, amassa ele menor Amassa ele no passinho, mostra que tu é o melhor Amassa ele menor, amassa ele menor Amassa ele no passinho, mostra que tu é o melhor Austrália, tão famosão, levando a checa, a loucura A mina da zona sul, grita meu nome quando eu passo na rua A mina da zona norte, grita meu nome quando eu passo na rua A mina da zona oeste, grita meu nome quando eu passo na rua A mina da zona oeste, grita meu nome quando eu passo na rua Big Poder, faz um favorzinho, solta o pontinho Que eu tô embrasado e vai comer só o dueli Big Poder, faz um favorzinho, solta o pontinho Que eu tô embrasado e vai comer só o dueli Big Poder, faz um favorzinho, solta o pontinho Mas o amigo falou, que eu não sei dançar Abre a rodinha que nós vamos duelar Amassa ele menor, amassa ele menor Amassa ele no passinho, mostra que tu é o melhor Amassa ele menor, amassa ele menor Amassa ele no passinho, mostra que tu é o melhor Estrela do palmozão, levando que é a loucura Estrela do palmozão, levando que é a loucura A mina da zona sul, grita meu nome quando eu faço na rua A mina da zona norte, grita meu nome quando eu faço na rua A mina da zona oeste, grita meu nome quando eu faço na rua A mina da zona oeste, grita meu nome quando eu faço na rua Big Fog, faz um favorzinho, solta o pontinho Eu tô em Brasadinho, vai comer, soco o Elim Vali, 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 v